Fala meu povo do Brasil, vocês estão por aqui no Parque Belíssimo Guerra para trazer conteúdo, deixar vocês informados Eu estou pronto, preparado, querendo trazer esse conteúdo, mostrar para vocês que está na pista agora Apolo Donchil na cela do Emerson Vicente O Emerson Vicente correu a primeira senha, perdeu, está correndo a segunda senha no Apolo Donchil Lembrando aí que o Emerson Vicente correu as últimas três, a que já entrou em todas as três E na última agora do Parque J. Galdini em Surubim, ele entrou com duas vagas, tá? Ele ficou empatado em quarto lugar com duas vagas, o Emerson Vicente montando o Apolo Donchil E vamos estar na pista aí agora, quem não é inscrito no canal, galera, já se inscreve a galera de Eu sou fã do Ratinho, gosto dos conteúdos, mas se esquece de inscrever Então está vendo o vídeo agora, para você não se esquecer, já se inscreve, deixa o like no vídeo aí E nós vamos estar por aqui mostrando agora a apresentação do Emerson Vicente, né? Representa Alagoas Parque Comerente Soriano, lá vem o homem É, no oferecimento aí de Arinaldo dos Bonéz, você quer comprar Bonéz em grosso aí, com preço, qualidade, garantia, procura o meu amigo Arinaldo dos Bonéz, contato, está na telinha O VT do Ombro está passando aí a marca em Sombente, na Paraíba e em Caruaru Arinaldo dos Bonéz, Bão do Brasil, nós estamos por aqui Se quiser tomar aquela cervejinha gelada na cidade de Serra Negra do Norte, no meu Rio Grande do Norte O canto certo é depósito de bebida do pacote O Ombro está por lá, prontinho para lhe atender, se você receber sua bebida em casa sem custo nenhum, viu? O Emerson Vicente está por aqui O Apolo Donchil vai correr os seus bois, está aqui refrescando, o tratador está dando aquele talento Passando a planela, passando a escorra O Emerson Vicente está por aqui, esperando a hora de ser chamado para correr mais um boi Porque aqui cada sombra, meu amigo, é valiosa, viu? E você que é da cidade aí de São José do Imbungu, no meu Rio Grande do Norte Você que tem aí, precisa de serviço de lanternagem e pintura Procura aí a oficina do Joc e do Davi, tá? O Ombro está por lá, prontinho, preparado Está fazendo serviço de cristalizações, automotiva Com uma grande novidade agora do martelinho de olho Procura aí Joc e Davi na cidade de São José do Imbungu Ombro está por lá, pronto e preparado Alô Joc, alô Davi, bom do Brasil Só lembrando galera, que lá eles fazem polimento técnico, cristalizações e verificações automotivas Com uma grande novidade do martelinho de ouro Um grande abraço aí para a galera aí da oficina do Joc E o Emerson Vicente contou por aqui, ó Já está sendo chamado para se apresentar Está apertando ali a cela Daqui a pouco ele vai para a pista agora correr mais um boi E eu por aqui, mandando aquele alô, mandando aquele abraço Agradecendo a cada um de vocês Alô Palmeirinho! A queda do Palmeirinho em março, nós vamos estar por lá em Alagoas Mais uma etapa do campeonato, o Ibed Portal E eu estou por aqui, prontinho, trazendo conteúdo Deixando vocês informados do oferecimento de 3Ns 3N, galera 3N é a empresa aí, galera Na sua atuação de gestão em produções e comércio Atacadista de Camarões Marinhos A empresa é situada aí na região de Acaraú No Ceará, onde se encontra aí O polo produtor de Camarões da Costa Marinhos Há mais de 20 anos aí No setor, galera, tá? Então, confiança Qualidade e garantia Torne seu negócio lucrativo e sustentável Que seja um parceiro aí, que esteja pronto e preparado Para ser parceiro aí da 3Ns Nós estamos por aqui, prontinho, preparado Alô, meu patrão, Roberto Júnior Na pista agora de competição Para se apresentar o Cavaleiro agora Emerson Vicente Montando com a polo do Anstil Pequenino do coração gigante, viu? Rapaz, boi forte Dá para ser um boi de disputa Boi forte mesmo Emerson Vicente na pista agora Mais uma vez para conhecer Boi Acompanha com a gente Mais um boi Acompanha com o Cavaleiro Emerson Vicente, né? O oferecimento, galera, de DPM, né? DPM, galera, é a marca do Vaqueiro Pé de Mourão Se você está pronto, preparado Querendo ser um grande campeão Use DPM, que proteja DPM, a marca do Vaqueiro Pé de Mourão Nós vamos por aqui Mandando aquele alô Mandando aquele abraço E o Emerson Vicente Está a pista agora para correr mais um boi Então chama no like Ativa o sininho Se inscreve no canal Porque aqui Você fica sabendo tudo o que acontece Nas melhores vaqueradas do Brasil É, galera Por isso que o animal de esteira Tem que ser caro mesmo O bom tem que ser caro Se vira agora Pôs o Emerson Vicente Em cima do segundo carro E o Broco jogou o animal Para dentro Então parabenizar o Palmeiras Pelo senhor de mal de esteira Bom de verdade Diferente dos iguais Então o Emerson Vicente Restando mais um boi aí Para o Emerson Vicente Bater sua senha Esse aqui é o quarto boi O boi de cravar Ele perdeu a primeira senha Mas se ele coloca esse boi aqui Ele bate sua senha E se ele correr limpo aqui no meio Ele bate sua senha Para a segunda rodada Então boa sorte O Emerson Vicente Eu estou por aqui na torcida Se inscreve no canal Chama no like Ativa o sininho Para você não perder nada Emerson Vicente Na pista agora Geraldo Emerson Vicente Quatro boi Sem as batidas Montando o Apolo Don't Steel Segunda rodada Primeira rodada O homem já passou Parabenizar ele aí Galera muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo conteúdo Que Deus aqui nos permite Valeu minha galera Boa do Brasil Parabéns ao Emerson Vicente Valeu bom do Brasil Galera foi liberada aí A quarta edição Do caminhão da vaque reta da sorte Estamos aí com a quarta edição Lançada por apenas R$ 1,69 Você está certo mesmo É R$ 1,69 Você concorre A uma SW4 A um caminhão equipado Para rodar para o Brasil Equipado com tudo Com cama Com camarote Com banheiro Carrega as animais Com cozinha Com tudo galera Para você rodar o Brasil Mais R$ 50 mil no Pix E só lembrando Para o maior comprador de cotas Nós temos aí R$ 15 mil no Pix Para o maior comprador de cotas A vaque reta da sorte Por apenas R$ 1,69